Ao vivo, União dos Palmares, repertório novo, vai, vai de Nils, vai! Alô, União dos Palmares! Vai, vai! Repertório novo, vai, vai! Na hora de contar os ingredientes que eu não te falei, não sei, vai, 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 calma, não brinca comigo, que eu tenho um tipo, já já te conto, oh, yeah! Foi esquentando, esquentando, e quando eu tava gostando, me lasquei, já tá pensando em casamento, te olho no futuro, quer um filho com meu nome, Jonas Esticado Júnior, te confesso, também quero, na alegria ou na tristeza, mas no meio de nós dois tem um detalhezinho, besta, oh! Quero você, você me quer, mas a mulher não tem, quero você, você me quer, mas a mulher não tem, quero você, você me quer, mas a mulher não tem, a coisa pouca é um detalhezinho, besta, oh! É, e tô na hora de contar um segredinho que eu não te falei Não sei, pois é Calma, não brinca comigo que eu tenho um motivo de achar de conta O que é? Tô esquentando, esquentando, me pegando Quando eu tava gostando Me lasquei, já tá pensando em casamento Te olho no futuro, é um filho com meu nome Jonas esticado, juro Com alegria, com alegria ou na tristeza No meio de nós dois tem um detalhe e se um beijo tá Quero você, você me quer falar Mas a mulher não me quer Quero você, você me quer Quero você, você me quer Mas a mulher não me quer A coisa pouca é um detalhe e se um beijo tá Quero você, você me quer Mas a mulher não me quer Quero você, você me quer Mas a mulher não me quer Quero você, você me quer Mas a mulher não me quer A coisa pouca é um detalhe e se um beijo tá Amigos níveis, parabéns hoje, tamo junto Amigos níveis, parabéns hoje, tamo junto Feliz aniversário Quero você, você me quer Quero você, você me quer Mas a mulher não me quer Quero você, você me quer Mas a mulher Quero você, você me quer Mas a mulher não me quer A coisa pouca é um detalhe e se um beijo Detalhe e se um beijo Na repertório é novo, sucesso Jonas esticado Cês ainda vão ouvir muito falar Foi só ensaiando aqui, então depois Depois vem melhor, vem Vem ou não vem Então joga aquela pra arrebentar com o coração Que nós sabe Vai Ensaia a cena na frente do espelho Decorando o dia inteiro É só te olhar que não sai nada Dá um filme ou um livro Tudo que eu quero te dizer Não consigo falar na sua cara Eu vou ter que escrever É amizade e acaba na hora que eu vejo você Eu preciso me escrever Que a gente já namora e só você não sabe Precisa me escrever E eu já tô sentindo ciúme e saudades Numa folha de papel a quadro Num bloquinho ou no guardanapo Resumindo pra você saber Que eu, eu amo você Eu precisava escrever Precisava escrever Joga a moça do espelho pra galera aí, vai Vem assim, vem, 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 vem Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem Esse boato que eu te trago é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou logo tirado no sorriso dela Pra ficar com ela Você não tá sonhando Oh, vá, não chora agora Eu deixo inteiro E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Por você mesmo, sua boba Eu só te trocaria Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Meu amigo de vidro Eu sou logo Com o sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Zézinho Eu deixo inteiro Jonas Lira Vem o seu olhar Leitor Silva Eu sei nem me enxergar Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo É dele, gravações Olha, graças a Deus E porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo A moça do espelho A moça do espelho Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Olha que hoje de manhã quando o espetador tocou Me bateu um desespero, eu já sei A galera tá ligando, tá chamando pra ver Eu se marquei a reunião, já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou Vou dar trabalho nesse paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hoje de manhã quando desperta Vou me bater um desespero Que eu já sei mais A galera tá ligando, tá chamando pra beber Desmarquei a reunião Já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse Parabapapá Porque é cachaço ninguém Ninguém pode separar Parabapá Porque é cachaço ninguém Ninguém pode separar Parabapá Porque é cachaço ninguém Ninguém pode separar Barreira, produção e chegam Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Quando o graf bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando o graf bate, ela fica à vontade Agora mostra pra mim, vai Olha, quando o graf bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade Tica, 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 bom Tica, 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 tica Quando o graf bate, ela bate Eu sei essa novinha é brava na dança E o que ela faz não é pra qualquer um O Jô Amaral é brava na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Olha, quando o graf bate, ela fica à vontade Quando o graf bate, ela fica à vontade Já é pisadinho, juninho Olha, quando o graf bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade Tica, 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 bom Tica, 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 tica Bom, bom, bate, bom Quando o graf bate, ela bate Bom, 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 bate, bom Quando o graf bate, ela bate Bom, 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 bate, bom Quando o graf bate, ela bate Bom, bom, bate, bom Bom, bom, bate, bom Ticacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Tem mais uma do meu DVD Jonas Intensa mais uma vez pra você E aí, tudo bem, nem se fala mais Diz aí, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo E só mais uma vez, quero ser seu dono Não quero ser esse, só mais uma vez Só mais uma vez, eu tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo, só mais uma vez Eu quero ser seu dono Só mais uma vez E só mais uma vez E aí, tudo bem, faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo E só mais uma vez Não quero ser esse, só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo Só mais uma vez Não quero ser esse, só mais uma E só mais uma Só mais uma E só mais uma vez Tem outra do meu DVD Jonas Intensa e Guerra de Travesseiro pra vocês Aqui, ó Nos conhecemos do nada Era pra ser uma noite qualquer Mas vejo que o destino aprontou Uniu dois em um só por amor E hoje eu sou só seu E você é só minha Quem diria Depois de viver tantas decepções Quem diria Que alguém pudesse provar Que o amor existe E você E você me provou E hoje é só eu e você Nada mais importa Quando estamos juntos Esqueço do mundo Se for com você Somos diferentes Mas você me entende Eu entendo você Se tem brinco É só eu e você Nada mais importa Agora estamos juntos Esqueço do mundo Se for com você Somos diferentes Mas você me entende Eu entendo você Se tem brinco Resolvo com medo Guerra é só de travesseiro Se tem briga Eu resolvo com medo Guerra é só de travesseiro Meu refúgio Jonas Um abraço Um beijo pra vocês Se tem briga Eu resolvo com beijos Guerra é só de travesseiro Na, 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 na Joga aquele reguezinho Aquele reguezinho Pra galera Vai Só avisar Só avisar Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Onde ela Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou E quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo De volta daqui Até partir Se Deus fez Outra de você Ele não vai Deixar descer É uma e outra Se Deus fez Outra de você Tá decorando A casa dele Ele não vai Deixar descer É uma e outra Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Onde ela Errou Ela errou E quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo E de volta daqui Até partir Se Deus fez Outra de você Tá decorando A casa dele Ele não vai Deixar descer Dá uma minha Se Deus fez Outra de você Tá decorando A casa dele Tá decorando A casa dele Ele não vai Deixar descer É uma Minha Outra dele É gostar De você Perareca show Tiago Rico Nikita Farol FM Meu deputado Jhz Ela tentou Ela tentou Mas não deu Ai meu parceiro Nikita Tiago Rico Perareca show Perareca show Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo Para as novinhas Descendo Vai descendo Várias novinhas Descendo Joga completa pra galera Várias novinhas Descendo Sucesso meu amigo Leão Santana Leão Santana Leão Santana O pai do líder De vocação É velho Jota 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 Arague 8 Eu vou chegar Chegando Melas Falar pro dono Ele não Som de bucina Carro bom Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira E depois da tequila Liga o som do carro Eu vou mandar descer Eu já tô Tô com o amigo Vai descendo Eu já tô Vai descendo Várias novinhas Hoje eu vou chegar Chegando Melas Se preparando Falar pro dono Do bar Som de tom Tom Carro Com ventina Certeza que hoje tem Aqui ninguém é de ninguém O mundo gira E depois da tequila Liga o som do carro Que eu vou mandar descer Eu já tô Vai descendo Vai descendo Vai descendo Várias novinhas Desce mulher Desce mulher Olha que eu já tô Vendo Eu já tô Várias novinhas Descendo Vai descendo Vai descendo Várias novinhas Desce Refúgio Jonas Obrigado Eu já tô Vendo Várias novinhas Descendo Eu já tô Várias novinhas Descendo Vai descendo E várias novinhas E vai descendo Já vai som pra galera Que eu tô precisando Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho um boteco fechado Eu tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado Nossa música tocando No som do meu carro Não dá pra se ficar sem você Minha menina Tô procurando Pois não é conveniência Tô precisando Pra ver com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando Pois não é conveniência Tô precisando Pra ver com a emergência Essa foto é tocando É o meu carro da pinga Não dá pra se ficar sem você Minha menina É o meu carro da pinga É o meu carro da pinga E gravações Fabiano Zuna Chega Chega Ai, que sonho, gente Furioso com o maré Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Eu resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonho É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só Estamos só Estamos só Hoje eu reparei no seu batom Eu vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom Eu vi que eu reparei em tudo Você deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Quem tá solteiro levanta a mão e dá um grito Fica despreocupado, fica despreocupada Solteiro não leva chifre não Então continua com a mão em cima Continua com a mão em cima e canta comigo assim, ó Canta assim, ó Pode ficar com quem cega, eu nem lembro que tu existe Fica despreocupado, fica despreocupado, fica despreocupado Você pode ficar com quem cega, eu nem lembro que tu existe Meu amigo, meu patrão, Rafael Cartes Parabéns 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 É minha fama de cor notária, mas não rola não Não diz comigo nenhum, diz, diz, diz Pode ficar com quem quiser Tô nem aí, solteiro, não é baixinho Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu Agora que eu tô solteiro Solteiro não, hein? Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não é baixinho Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu Meu refúgio, Jonas Olha, vieram me contar que você já tá aprontando Tá por aí ficando E dona não sabe manter Olha, que já tava bebendo E não teve respeito Seguir a sua intenção é tirar a onda E mostrar que tá por cima Você quer colocar em minha fama de cor notária Diz, pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu Tô nem aí, solteiro, não é baixinho Pode ficar com quem quiser Tô nem aí, solteiro não leva cheio Tô nem aí 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 Tô nem aí